Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de conceitos básicos de informática para concursos de 2021 e nessa aula nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, mas antes de começar a aula, sempre lembrando quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe o assunto da aula de hoje que nós vamos falar sobre o vídeo, o famoso monitor. E aí pessoal, quando a gente entra nesse assunto, é claro que muita gente deve pensar professor, mas que tipo de questão pode cair sobre o vídeo, sobre o monitor? Pessoal, vocês não acreditam, mas tem muitas questões. Tem questão sobre resolução de tela, sobre qualidade da cor. Bem, vamos discutir isso a partir de agora, certo? Primeira coisa a se saber sobre o monitor é que ele é responsável por apresentar as informações visualmente na tela. E a partir daí é que nós vamos dizer que o vídeo é o principal periférico de saída de um computador, de um computador pessoal, por exemplo, de um PC, certo? Por que ele é o principal periférico de saída? Porque existem vários periféricos de saída. Um deles, por exemplo, é a impressora, que é periférico de saída, né? Assim como o vídeo também é periférico de saída. Mas se eu tiver um computador sem uma impressora, eu consigo usar o computador. Agora, se eu tiver um computador pessoal e não tem monitor, não tem vídeo, eu não consigo usar esse computador. Por isso que a gente diz que a princípio o vídeo, o monitor, é o principal periférico de saída de um computador. Percebe? Não é o principal periférico de um computador, é o principal periférico de saída. E aí, uma coisa importante, o que significa um periférico de saída? São aqueles que enviam dados para a CPU processar ou são aqueles que recebem dados que a CPU já processou? E isto, um periférico de saída, não é aquele que envia dados para a CPU processar, isso é periférico de entrada, como o teclado. Periférico de saída é aqueles que recebem dados que a CPU já processou, que é o caso do monitor, que é o caso da impressora. Portanto, o monitor é um periférico de saída porque recebe dados que a CPU já processou, ok? Outro ponto, nós podemos ter os chamados monitores touchscreen. E aí, é importante saber que esse tipo de monitor, monitor touchscreen ou monitor toque na tela, como ele tem uma tela sensível ao toque, ele funciona como periférico de entrada e saída simultaneamente. Entrada porque eu posso tocar na tela e realizar envio de informações para a CPU processar e saída porque se exibe na tela algo é porque já foi processado. Então, quando nós temos a ideia, por exemplo, eu digito algo no teclado, teclado é periférico de entrada, certo? Aparece isso lá na tela do meu monitor. Monitor é periférico de saída. Mas se o meu monitor for do tipo touchscreen, isso quer dizer que eu posso tocar na tela. E se eu estou tocando na tela com o meu monitor touchscreen, ele está realizando a entrada de dados, o envio de dados e informações para a CPU processar. Por isso que o monitor touchscreen é um periférico de entrada e saída simultaneamente, tá bom? Bom, outra coisa importante, pessoal, além de saber essa historinha do touchscreen ou do toque na tela, nós temos que saber também características técnicas dos monitores. Por exemplo, o caso do tamanho da tela. É muito variado, né? Tem gente que tem monitor de 14, 15, 17, 20, 30, 32, 42 polegadas. Mas essa ideia de medir o tamanho da tela em polegadas, muita gente não sabe, mas isso é uma medida diagonal da tela em polegadas. Então, por exemplo, se eu tenho um monitor de 32 polegadas, isso significa que o tamanho é representado pela medida diagonal da tela. Então, o que significa ter um monitor de 32 polegadas? Que é, ele tem uma tela com 32 polegadas como medida da diagonal da tela. Senão a gente fica achando que 32 polegadas seria a medida horizontal ou vertical. Não, é a medida diagonal da tela. Outra coisa importante é a questão dos pixels, porque eles têm tudo a ver com o que a gente chama de resolução da tela. Então, a resolução da tela de um monitor, ela é medida em pixels. E os pixels, pessoal, são os pontos que formam uma imagem digital. Como a gente enxerga aí nessa tela, observa ali, ó, tem uma imagem formada por vários quadradinhos, né? Esses quadradinhos são os pontos que formam a imagem digital, são os tais pixels. E aí, quando a gente indica que a resolução da tela é medida em pixels, isso indica a quantidade de pixels em cada sentido horizontal e vertical, respectivamente. Então, quando eu digo que eu tenho um monitor de 800 por 600 pixels, isso significa que eu tenho 800 pixels na horizontal por 600 pixels na vertical, certo? Então, aí, resolução de tela, sim, é medido em horizontal por vertical. O tamanho da tela é medido na diagonal da tela. A resolução é medida na quantidade de pixels horizontal e vertical que eu tenho naquele monitor que eu acabei de adquirir. Uma outra coisa importante, pessoal, é a questão de resolução maior. Agora, muita gente, ah, eu quero um monitor com uma resolução bem mais alta, né? Resoluções maiores ou mais altas para o mesmo tamanho de monitor vão acarretar numa maior quantidade de pixels e numa redução do tamanho, por exemplo, dos ícones da tela em função justamente da redução do tamanho dos pixels. Então, quanto mais alta a resolução, menor o tamanho dos pixels, menor também o tamanho dos ícones na tela, porque a quantidade de pixels que eu tenho que montar naquela tela é maior, então os pixels têm que ficar menores. Vou explicar isso melhor no visual, quer ver? Imagina esse monitor com essa resolução de tantos por tantos pixels. E aí, imagina que eu aumento a resolução. O que aconteceu com os pixels? Diminuíram de tamanho. Aumentou a quantidade de pixels, mas eles diminuíram de tamanho. Vou mostrar de novo, ó. Pega essa resolução que eu tenho aí, de tantos por tantos pixels, certo? Eu vou aumentar a resolução agora. Aumentei. O que aconteceu? Aumentou a quantidade de pixels, né? Olha lá de novo, a resolução mais baixa e agora a resolução mais alta. Então, aumentou a quantidade de pixels, mas agora cada pixel individualmente diminuiu de tamanho. Então, quanto mais alta a resolução, maior a quantidade de pixels e menor o tamanho de cada pixel. O pixel vai ficando menor. Vamos supor que nessa resolução aqui, que é a resolução mais baixa que eu tinha mostrado antes, vamos supor que eu tenha um ícone lá na minha área de trabalho formado por essa quantidade de pixels, certo? Ó, tenho esse ícone aqui que está em amarelo, formado por essa quantidade de pixels. Vamos imaginar que agora eu vou aumentar a resolução dessa tela. Vamos ver o que vai acontecer com esse ícone aqui, amarelo, ó. Aumentei a resolução de tela, agora ele diminuiu de tamanho. Por que o ícone ali, aquele quadradinho amarelo, diminuiu o tamanho? Porque ele é formado por pixels. E quanto mais alta a resolução, menor o tamanho dos pixels. E, por consequência, menor o tamanho dos itens que compõem a área de trabalho, como os ícones. A quantidade de pixels é maior, mas o tamanho dos pixels é menor quando a gente aumenta a resolução de tela, certo? Muito importante essa informação, que é bem técnica e a gente tem que entrar na prova sabendo aí sobre os monitores, tá bom? Beleza. Quando a gente fala de resolução de tela do monitor, também existem padrões que foram, ao longo do tempo, sendo criados para padronizar tipos de resolução, como, por exemplo, o QVGA, que é o Quadrar VGA, que tinha resolução, ou tem, de 320x240 pixels, resolução bem baixa. O VGA já é uma resolução mais alta, 640x480 pixels. Aí nós temos a resolução HD, High Definition, 1280x720 pixels por padrão. Aí o Full HD, depois veio o Full HD, que é mais alto que o HD, esse 1920x1080 pixels como padrão. Depois do Full HD veio o 4K, também conhecido como Ultra HD ou UHD, já com resolução de 3840 pixels por 2160. E depois do 4K nós tivemos aí o 8K, que é o Full Ultra HD ou FUHD, com 7680x4320 pixels. Isso não para de evoluir, né, pessoal? Esses são só padrões muito utilizados atualmente. Mas vai vir aí o 16K e isso não para de evoluir. São aqueles básicos que a gente tem que entrar na prova sabendo como padrão de resolução e as suas nomenclaturas. Bem, quando a gente fala de cores, o padrão que é usado para gerar cores em monitores de computador, basicamente nós usamos o padrão conhecido como RGB, que é um padrão aditivo de cor. Aditivo por quê? Porque a gente adiciona a luz para exibir a cor, certo? Ele emite luz para exibir a cor. Então as cores básicas usadas pelos diversos monitores é o chamado padrão RGB. Esse padrão RGB tem essa sigla porque o R vem de Red, que é vermelho, o G vem de Green, que é verde, e o B vem de Blue, que é azul. Então é a sigla em inglês RGB para vermelho, verde e azul, que são as três cores básicas para formar as imagens nos monitores dos computadores. O famoso padrão RGB. Outra coisa é a característica técnica de construção dos monitores, a tecnologia que é usada para construir os monitores. Vocês vão lembrar dos famosos monitores que tinham um tubo, o tubo de raios catódicos, que era um monitor grande, volumoso e pesado. Esse monitor bem antigo é o monitor CRT. A sigla CRT vem justamente do termo tubo de raios catódicos. Esse é um monitor bem antigo aí que a gente tinha no mercado. Até vou ficar dentro dele aqui para a gente falar de algumas características, né? Esse monitor então CRT, pessoal, tem características bem interessantes. Primeiro, são monitores que possuem, claro, um tubo para geração de imagens, né? E aí esse tubo funciona assim. Tem um canhão, pessoal, que é o próprio tubo, que emite feixes de elétrons que vão atingir uma camada de fósforo, então gerando a imagem na tela. Por isso que a gente fala muito que esses monitores CRT usam um canhão, que é um feixe de elétrons, e usa fósforo, porque esse feixe de elétrons atinge uma camada de fósforo e é isso que acaba gerando a imagem na tela. Uma coisa importante é que a distância entre os pontos da tela de um monitor CRT é chamada de dot pitch. E aí tem uma questão sobre a qualidade disso, porque quanto menor essa distância, quanto menor esse dot pitch, melhor será a qualidade da imagem nesse tipo de monitor que nós conhecemos como CRT, ok? Outra coisa importante, existem os monitores CRT entrelaçados, onde a imagem é formada por uma varredura com o feixe de elétrons percorrendo primeiro as linhas pares e depois ele vai percorrer as linhas ímpares. Isso é um monitor CRT entrelaçado. Os monitores CRT não entrelaçados, a imagem é formada com o feixe de elétrons percorrendo a cada ciclo uma linha da tela, certo? É uma linha par, uma linha ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Não é como o entrelaçado que é primeiro percorre as pares e depois as ímpares. Esse é o não entrelaçado. Então nós temos tecnologias diferentes para a construção de monitores do tipo CRT. Outra variante importante de monitor que nós temos, pessoal, é o monitor conhecido como LCD ou simplesmente monitor de cristal líquido. Nesse monitor LCD ou monitor de cristal líquido, pessoal, são bem mais finos e leves, pois eles não apresentam aquele tubo para gerar as imagens como no monitor CRT. Então a tecnologia que começou ao longo do tempo a substituir os antigos monitores CRT, em primeiro lugar foram os monitores do tipo LCD, monitores de cristal líquido. E os pontos que formam a imagem nesse tipo de monitor estão fisicamente incorporados na tela e a distância entre esses pontos de cores similares é chamada de Gryol Pitch, diferente do Dot Pitch, que é do CRT aqui no cristal líquido, é o Gryol Pitch, que é essa distância entre pontos de cores similares que formam as imagens no monitor LCD. Outro tipo de tecnologia, pessoal, que foi muito utilizada também em monitores, hoje já não mais, são os monitores do tipo plasma. Nesse monitor de plasma nós também temos, claro, características técnicas. Aqui os pixels são formados por minúsculas lâmpadas fluorescentes que contêm em seu interior um plasma, que é um gás carregado eletricamente. E é a partir daí que a imagem se forma na tela do monitor de plasma. Temos outro monitor, aí sim já estou entrando num ponto mais moderno, que são os monitores do tipo LED, que é hoje o principal padrão de tecnologia para a construção dos monitores. LED significa, traduzindo para o português, diodo emissor de luz. Então vamos falar um pouquinho sobre esses monitores de LED, né? Eles vão utilizar, pessoal, como fonte de luz, uma placa com centenas de LEDs, quer dizer, centenas de lampadinhas de diodo emissores de luz que vão formar as imagens com as cores. Outra coisa importante, quando a gente fala desse tipo de monitor, os monitores de LED, existem várias siglas associadas dependendo dos fabricantes. Então tem fabricante que vai dizer, ah, o meu monitor é do tipo LED. O outro vai dizer, ah, o meu é o LED, que é o LED orgânico. O outro vai dizer que é o EL. O outro vai formar a tecnologia chamada AMOLED. O outro vai formar a tecnologia QLED ou Quantum LED. Mas é tudo LED. É tudo diodo emissor de luz. Então siglas como LED, ou LED, OEL, AMOLED e QLED, isso é tudo, tudo LED. É tudo a mesma tecnologia com poucas variações, mas é a mesma base tecnológica que é o diodo emissor de luz, que é o significado da sigla LED, como eu acabei de mencionar aí para vocês, certo? Quando a gente vai conectar os monitores aos computadores, nós também temos que observar os tipos de conexão que usamos nos monitores. Existe a conexão do tipo VGA. É um padrão de conexão bem antiga, que vocês estão enxergando aí na tela, né? Então é um padrão de conexão de vídeo. E aí nós temos o conector VGA famosíssimo, de 15 pinos, que continua sendo utilizado até hoje, mesmo esse padrão sendo um padrão antigo, ele ainda é utilizado. Aí eu mostro o conector VGA e a porta VGA ali de um determinado computador, uma VGA de 15 pinos. Outro padrão de conexão que também foi muito utilizado para monitores por muito tempo, é o padrão DVI. A sigla DVI vem de Digital Visual Interface. É uma interface, então, de elementos visuais e digital. Um padrão de conexão de vídeo digital. Aí é o conector DVI e ali uma porta DVI também em um determinado computador. Esse, eu diria que, aos poucos, veio depois do VGA, é claro, mas aos poucos foi substituído também por um outro padrão de vídeo digital, que é o HDMI. HDMI, a HDMI, sim, é um dos padrões, talvez, hoje em dia, o mais importante padrão para conexão de monitores aos computadores. O padrão HDMI, que vem de High Definition Multimídia Interface, interface. É uma interface multimídia de alta definição. E é um padrão de conexão, tanto para áudio e vídeo, de altíssima resolução e também com uma alta qualidade. Aí vocês podem observar o cabo HDMI, o conector HDMI e a porta HDMI de um determinado computador. Um padrão pouco conhecido da maioria das pessoas, pessoal, é o padrão DisplayPort, que é muito parecido com o HDMI. Muita gente até confunde, acha que o DisplayPort é um HDMI, mas não é. Esse é um outro padrão que eu mostro para vocês aí na tela, o DisplayPort, uma interface usada, então, para conectar dispositivos de vídeo. Mas, apesar disso, ele também pode transmitir áudio, pode usar padrão de conexão USB e outras formas de conexão de dados também. Como eu disse, ele é muito utilizado hoje em dia, sim, mas pouco conhecido da maioria das pessoas que conhecem mais o HDMI e não conhecem tanto o padrão DisplayPort. Vamos resolver, então, questões de prova, pessoal, sobre os assuntos do monitor, sobre os assuntos do vídeo. Acompanhe a primeira questão. É um método de mistura de cores utilizado para a geração de imagens em dispositivos eletrônicos como monitores, baseados em três pontos coloridos, a saber, letra A, RGB, letra B, CMY, letra C, Pixel, letra D, Tríade e letra E, DotPitch. Pessoal, quando ele fala de método de mistura de cores para a geração de imagens em dispositivos como monitor, qual é o padrão de cor que a gente usa para monitores de computador? É o padrão RGB. Lembrando que RGB vem das cores Red, Green e Blue, que significa vermelho, verde e azul, que são essas três cores básicas. Por isso, a resposta aqui é a letra A. Não era a letra B, CMY, que é um padrão para a geração de cores nas impressoras. Não era Pixel. Pixel é apenas os pontos que formam a imagem digital. Não era Tríade. Tríade é simplesmente o nome que se dá quando a gente tem três elementos. E não era DotPitch, que é a distância entre os pontos que formam, por exemplo, as imagens nos monitores do tipo CRT. Então, errado aqui a letra E, ou certo mesmo a nossa letra A, porque ele pediu mistura de cores para monitores. É o padrão RGB. Vamos para mais uma questão. Acompanha comigo. Considerando-se principalmente os dispositivos mais recentes, há um tipo utilizado com microcomputadores que deve ser conectado em uma porta HDMI do microcomputador. Esse dispositivo corresponde letra E ao pendrive, letra B ao adaptador wireless, letra C à impressora, letra D ao microfone e a letra E ao monitor de vídeo. O pessoal, quando ele fala de HDMI, isso é um padrão de conexão para que dispositivo? Que nós estamos discutindo, claro, agora. Claro, ao monitor de vídeo, né? Então, HDMI, que significa High Definition Multimedia Interface, é uma interface multimídia de alta definição, é um padrão para conectar monitores com alta definição, com alta resolução e qualidade. Então, aqui a resposta ao monitor de vídeo. Não é o pendrive, que usa basicamente conexão USB, adaptador wireless tem para conexão USB, tem conexão PCI Express, tem vários. Impressora pode usar conexão USB, pode usar conexão paralela. Há um microfone. O microfone também pode ser usado com conexão P2, P10, pode usar a conexão USB também, né? Mas, quando ele fala de HDMI, é para conectar monitor de vídeo, letra E de Equador, a resposta correta dessa questão. Vamos lá para mais uma questão. Acompanha comigo. A impressora e o monitor fazem parte de um mesmo grupo de dispositivos, corretamente apontado através da alternativa. Letra A, dispositivos de entrada de dados. Letra B, dispositivos de impressão de dados. Letra C, dispositivos de controle de dados. Letra D, dispositivos de saída de dados. Pessoal, quando ele fala da impressora e monitor, o que eles são? O monitor é o principal periférico de saída. Por quê? Porque ele mostra imagens que já foram processadas. Então, está dando saída às imagens que já foram processadas. E a impressora é o quê? Também é um periférico de saída. Porque se imprime, é porque já foi processado. Portanto, a impressora é periférico de saída porque dá saída de dados. Por isso que a resposta aqui, dispositivo de saída de dados. Lembrando que tanto o monitor quanto a impressora são periféricos, então, de saída. Periférico de entrada, nós temos o teclado e o mouse, por exemplo. Mas impressora e monitor são periféricos de saída de dados. A não ser que seja um monitor touchscreen. Aí ele seria de entrada e saída de dados. Ou se fosse a impressora multifuncional, que seria também periférico de entrada e saída. Mas quando ele diz só impressora e só monitor, aí é só periférico de saída de dados. Vamos lá para mais uma questão. Acompanha comigo. Um monitor de vídeo de 15 polegadas significa que o tamanho é representado pela medida. Letra A, somada dos quatro lados da tela. Letra B, da horizontal da tela. Letra C, da vertical da tela. Letra D, somada da altura mais a largura da tela. E a letra E, da diagonal da tela. Pessoal, quando a gente fala sobre o tamanho de um monitor de 15 polegadas, isso é representado pela diagonal da tela, como esse que eu estou mostrando aí de 32 polegadas. Se tiver 15 polegadas, é 15 polegadas na diagonal da tela. Então, quando é tamanho do monitor em polegadas, isso é a medida diagonal da tela, como vimos aí na imagem e no exemplo. Letra E de Equador para essa questão. Mais uma questão na tela aparecendo. A resolução do monitor e da impressora utilizam por padrão, respectivamente, as seguintes unidades de medida. Bem, pessoal, resolução do monitor, eu já falei para vocês que é medido em pixels. Quando é a resolução, é a quantidade de pixels horizontal por vertical. Quer dizer, a quantidade de pontos horizontal ou vertical que formam aquela imagem. Mas impressora, olha aí os pixels formando a resolução da tela. Então, monitor é pixel e impressora, eu não contei para vocês ainda, mas impressora é em DPI, que significa dot per inch ou pontos por polegada. Então, a resolução do monitor é em pixels e a resolução da impressora é em DPI. Como ele pediu na questão monitor e impressora, respectivamente, monitor pixel e impressora DPI, por isso a resposta letra A. Ele pediu respectivamente. Tinha que ser primeiro do monitor, que é pixel, e depois da impressora, que é DPI, ok? Vamos para mais uma questão. Acompanha na tela aí a próxima questão comigo. Diz assim, no contexto da resolução da tela de monitores de vídeo e notebooks, a denominação Full HD refere-se a uma configuração na qual a quantidade de pixels em cada sentido horizontal e vertical é, respectivamente, é. Bem, pessoal, ele está falando de Full HD. Nós vamos ter que se recorrer àquela tabelinha que eu mostrei para vocês. Lembra? Tabelinha que mostrava vários padrões. Olha lá, o Full HD, que é um padrão de alta resolução cheia, diríamos assim, é um padrão de 1920x1080 pixels. Por isso que a resposta aqui na questão, então, é a letra B de Brasil. O padrão Full HD é 1920x1080 pixels. Vamos fazer mais uma questão sobre esse mesmo assunto para não perder o jeito. O mercado mundial de televisores e monitores tem, a cada ano, evoluído mais rapidamente na qualidade das imagens e na capacidade de representação de maior resolução de tela. Em função disso, os até então disputados televisores e monitores Full HD estão sendo substituídos agora como objeto de desejo pelos televisores e monitores 4K Ultra HD. Falando-se na resolução dos televisores e monitores 4K Ultra HD, representa em pixels de resolução. É a mesma questão, só que agora, em vez de pedir o Full HD, pediu o 4K. Vamos à nossa tabelinha. Observa. O Full HD era 1920x1080, o 4K é 3840x2160. 3840x2160 nós encontramos aqui na nossa letra D de Dinamarca como sendo, então, de fato, o gabarito e a resposta desta questão. Mais uma questãozinha na tela, acompanha comigo. Os monitores de vídeo utilizados pelos computadores são construídos com tecnologias apropriadas para a formação de imagens projetadas em tela. Não representam uma tecnologia para a construção de monitores. Vamos lá, letra A. CRT. CRT é tecnologia, é o tubo de raios catódicos. Não posso responder. Ele pede o que não é tecnologia de construção de monitores. Letra B. LCD é monitor de cristal líquido. É tecnologia de monitores. Não posso responder. A sigla OLED. Sim, OLED é o LED orgânico. Tem várias siglas de LED. LED, OLED, AMOLED, que LED, OL... Bem, OLED, então, é um padrão de construção de monitores. O termo receiver, aí não. Receiver não é um padrão para construir monitores. Receiver é um receptor muito usado em home theater, mas não é um padrão para construir monitores. Letra D de Dinamarca, resposta então do que não é tecnologia para a construção de monitores. Termo plasma, sim. Plasma é tecnologia para a construção de monitores. Resposta aqui, a letra D de Dinamarca, nessa questão. Vamos para mais uma questão? Vem comigo e acompanhe a leitura. A questão diz assim, Atualmente, telas sensíveis ao toque, comuns em smartphones e tablets, dispensam o uso do mouse e do teclado. Essas telas são denominadas. Lembra, pessoal, quando nós temos uma tela sensível ao toque, ela é chamada de touchscreen. E aí o monitor é considerado um periférico de entrada e saída. Portanto, aqui, tela sensível ao toque, touchscreen, resposta da letra E de Equador para essa questão. Vamos para mais uma questão? Vem comigo e acompanhe na tela. A questão diz um técnico de suporte, foi procurado por um usuário que lhe pediu uma explicação sobre a especificação de resolução, visto que ele pretendia estar bem preparado para uma próxima compra de monitor. O técnico, então, explicou ao usuário que resoluções maiores para um mesmo tamanho de monitor acarretam. Letra A, menor quantidade e maior tamanho de pixels. Letra B, maior quantidade de pixels e menor área útil da tela. Letra C, maior quantidade de pixels e redução do tamanho dos ícones na tela. Letra D, maior área útil de tela e maior tamanho dos pixels. E a letra E, aumento do tamanho dos ícones na tela e menor área útil. Pessoal, o que que acarreta a resolução mais alta? Lembra? Quanto mais alta a resolução, menor o tamanho dos ícones da área de trabalho. Quanto mais alta a resolução, menor o tamanho dos pixels e menor o tamanho dos ícones que compõem a área de trabalho. Agora, outra dica. Quanto mais alta a resolução, maior a quantidade de pixels. Aumenta a quantidade de pixels, mas o tamanho deles diminui. Então, a resposta aqui tem que ser a nossa letra C, que dizia maior quantidade de pixels, resolução mais alta a carreta, uma quantidade maior de pixels, mas uma redução no tamanho dos ícones da tela, porque o tamanho de cada pixel diminui. Por isso que a resposta aqui é a nossa letra C de Canadá para essa questão. É isso, pessoal. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Espero vocês, então, na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!